Mais de 60 mil rolos a pronta entrega e sempre arrasando no preço, né Ricardo? É isso aí, são papéis importados a preço de outlet. Começamos aqui. Olha aí, rolo do maiorzão, tá? Ele está saindo a partir de R$ 79,99. Olha, mais variedade aqui. Esse é um pouco menor. Sim, rolo... Aqui tem rolo do mundo inteiro. São papéis importados, rolos com 10 metros, está saindo a partir de R$ 49,99. Vamos andando. Agora pra arrebentar na promoção. Olha aí, ó. Papéis adesivos a pronta entrega. Está com 70% de desconto de R$ 149,99 por apenas R$ 49,99 o rolo. Muito barato, hein? Agora dá uma olhada nessa variedade. Olha aí, são papéis adesivos que nós vendemos aqui por metro. Aqui tem tijolinho, tem mármore e também tem imitando madeira. Está saindo R$ 35,99 o metro. Vem andando, vem andando, porque a gente já falou das placas decorativas, que dão um up no ambiente naquela parede. Transforma o seu ambiente em até duas horas, tá bom, pessoal? Então é muito fácil e prático pra você estar transformando o seu ambiente. Vem pra cá. Tá, tá, Pé, Santo André, telefone. Chama agora no WhatsApp 953402862. Corre pra cá. Tá, 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 tá.